Obrigado, você está representando milhares e milhares de famílias que estavam se sentindo completamente no escuro, invisíveis, e isso é um grande passo para toda a comunidade autista, é um passo gigante para todas as famílias que batalham há anos. Eu tenho a honra de estar aqui representando o trabalho de todas essas movimentações e instituições que há décadas lutam para um reconhecimento como esse. Obrigado. Parabéns pela sua luta. Algumas divergências nós sempre vamos ter, mas como o norte é um primeiro passo. Aí virá, com toda certeza, teremos outras pesquisas, outras formas de reconhecer por parte do poder público essas pessoas. Em a união tendo condições, nós faremos de tudo para atendê-las. O autismo é uma causa complicada, diferente, como a gente já conversou bastante. Então, sem dúvida nenhuma, ter a atenção do governo, ter a atenção de vocês, é uma vitória sem precedentes. Saber que a gente tem a porta aberta para poder ver uma atitude que começa a ser tomada, conversar sobre todas as outras ideias que a gente tem, exatamente como você falou, para continuar reconhecendo e representando esse povo, é um... para a comunidade autista, sem dúvida. Obrigado. Uma sorte e Deus abençoe o Brasil. Amém.